Joga com Ivanildo Guima Ára e Papel cheio de promedora de Ára e Papel Que delicia Cozamento Terrasteiro Corta Zara Que delicia Um momento depois de dar-os A bola chega até Ah bicho Gelson Dalla Ainda Gelson Ainda Gelson Ainda as costas De Paul Vieca Devolve para Guima Um passe entre linhas para Pedro Nalgado Grande passe Já Pedro Nalgado tirou o cruzamento Seria para Ronaldo Batedor Tavares Mas O Nesta época Em casa O Sporting com Ára e Papel É O Pai das Estébulas Olá É Ára e Papel Sempre muita classe a colocar a bola no chão Ihhh Que delicia Novamente Ára e Papel Que jogo dos dois angolanos até o momento Extraordinário Muito bons tecnicamente estes dois angolanos Que o Sporting foi recrutar ao 1º de Agosto Estão a deixar os adeptos limos com água na boca Estes dois reforços do mercado de Janeiro E o João também destacar a exibição muito feliz no meio campo do Sporting Guiman Budak Nazirov e também Pedro Delgado Tem a primeira parte Mas este lance Budou por completo o desafio Sim 65 minutos de muita qualidade do Sporting Eu diria mesmo que teria Provavelmente um dos jogos Que gostei mais de ver Aqui na academia Por parte do Sporting B Depois da grande penalidade O Covilhã Que evaluiu o período de 10 a 15 minutos também forte Em que tempo eles chegaram 2 a 1 E como falávamos na ativisão à partida Na 2ª Liga Interessa também nesta fase Apesar de ser o começo Na 2ª Volta Não perder Portanto se não for possível ganhar Não perder pelo menos E penso que O Sporting demonstrou aqui que está bem Que está vivo E que podem contar com esta equipa Para as restantes 20 jornadas Que ainda faltam de cumprir